Fala aí galera, beleza? Eu sou o Pujakins e mais um vídeo aqui novamente com o League of Legends E é o seguinte, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho De dois assuntos, um é porque eu não estava postando Essas últimas, acho que duas semanas, se eu não me engano Faz uns 20 vídeos, uns 20 vídeos não, uns 20 dias mais ou menos Postei só dois vídeos, um de LOL que eu já tinha gravado E um de Apex Legends que eu consegui ganhar finalmente Mas é, fora isso eu não postei nada E por que? Eu não sei qual o motivo exato, mas o meu GeForce Experience não está conseguindo se atualizar E aí ele trava o Shadowplay Eu fui procurar e é um problema comum que já acontece há alguns anos Para algumas pessoas e meio que ele é intermitente Ele chega, acontece um tempo Aí depois a NVIDIA pelo jeito conserta Mas o meu eu não sei se vai dar para consertar Atualizando o Experience E aí eu hoje descobri que dá para baixar umas versões antigas dele Só que, assim, tem o site para baixar Só que você não consegue achar pelo NVIDIA Você tem que procurar em algum lugar Alguém que coloque o link para baixar É meio bizarro, tipo, driver antigo você acha E aí eu tentei fazer isso, eu fiquei um tempo com os drivers antigos Até gravei alguns episódios de alguns vídeos Mas, sei lá, meia dúzia de vídeos E aí ele começou a dar problema de novo O problema que eu estava tendo Que um driver novo meio que tinha resolvido Aí eu não sei se resolveu de verdade Ou se por um acaso eu dei sorte Mas, é, eu estou com um driver antigo Eu vou tentar forçar ficar com um driver antigo E atualizar o NVIDIA Para não dar problema no Shadowplay em si Agora Ah, esqueci de avisar A gente está jogando o Arena E está em um evento Acho que o evento é do Pyke, pelo que me falaram Eu não vi nada disso Mas, sei lá, não prestei atenção também E faz um tempo que eu não jogo LOL Então, tipo, sei lá Mas, aparentemente, é evento do Pyke Então, por isso está tudo diferente As toys e tal Tudo, né, na verdade Mas, de qualquer maneira Tem essa questão do Do GeForce Experience Que estava travado E ele fala que bugou Ou atualização e tal E o único jeito que eu consigo resolver É esse Tem um monte de tutorial na internet E, para quem tem problema Sabe que, de modo geral A maioria não funciona ou está errado Então, é Não deu certo Eu pesquisei bastante também Então, não tem meio que solução Tem que esperar ou o NVIDIA Lançar um driver direito Ou fazer o que eu estou fazendo De baixar um driver antigo Aí Ah, e esse problema, no caso Ele dá por causa da telemetria Da NVIDIA Que não consegue pegar Os dados do que você está fazendo Basicamente E aí O Shadowplay Grava por esses dados Aparentemente E... Como ele não tem os dados Ele não consegue gravar Simples assim Ele não consegue nem, tipo Processar o Shadowplay De qualquer maneira Outra coisa que eu queria falar Mais importante, eu acho Não sei É que Eu basicamente Estou um tempo Meio Tipo Tentando É Atualizar As séries Que eu tenho já E eu não estou conseguindo E aí Caraca Quase que eu vou morrer Aqui Ou quase que eu morri Não sei Deixa eu usar uma vida Mas acho que não vai ser Ah, boa Foi de certa utilidade Achei que não ia Mas foi É Mas então Eu estava Tentando Há um tempo Já Atualizar As séries E por isso Que eu não estou tentando Não estou tentando Não, por isso Que eu estou tentando Não lançar Novas séries Eu tenho Sei lá Uma dúzia de séries Que estão ativas No canal E eu estou tentando Zerar elas primeiro E aí Uma série Problema Para mim É o Dragon's Dogma Porque Eu tenho muito vídeo Gravado dele E renderizado Inclusive E aí Eu não estou Conseguindo postar Porque Se não Ficar muito Dragon's Dogma Porque eu tenho Sei lá 20 vídeos deles Da série Dragon's Dogma Gravados E renderizados E Cara Não dá para postar Sei lá 4 Dragon's Dogma E uma outra coisa E aí eu pensei Por que não? E aí Eu basicamente Vou tentar fazer Uma coisa diferente Que Eu meio que nunca fiz Que é postar Um monte de vídeos Em seguida De um mesmo jogo Então Vou usar o exemplo Do Dragon's Dogma Que eu tenho um monte de vídeo Eu provavelmente Vou postar um mês direto De Dragon's Dogma E aí eu posso Terminar logo A série Que é uma vantagem Para mim Porque Aí eu já tiro Isso daí Da conta Porque Eu estava tentando Postar uns 3 vídeos De outras séries E um de Dragon's Dogma Então dá cada 4 vídeos Para um Então dá 80 dias Dá 3 meses Basicamente Porque Óbvio Vai ter um Outro ali a mais É Mas 3 meses Para eu postar Esses que eu já tenho É muito tempo Então Vou postar agora Tipo Por que não? Eu falei né Eu não postava Meio que Porque sei lá Eu acho meio Ruim Postar Muito vídeo Do mesmo tipo Mas a realidade É que Sei lá Não é ruim Nem é bom É diferente só Então Vou tentar fazer isso Galera Vou tentar Eita Quando ele está Invencível Não conta Ah não É que ele está Com esse item Aqui Ele está com esse item É do evento Item Para quem quiser ler Aí pode ler Para quem não consegue ler Porque eu não sei Se vai dar para ler No Youtube É Basicamente Ah Fiz errado né Droga Basicamente Esse item De evento Ele Quando você morre Ele tira Todo o crawl de control Do grupo É isso? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu sofrer dano letal Imediatamente Purifica todos os efeitos De controle de grupo Ah não É só para você Restar os tempos de recarga De habilidade Básica Tornando imune A morte Por 4 segundos Aí no final do tempo Você é abatido 210 segundos Tempo de recarga Então basicamente Você fica solto Só que eu achei Que era para o grupo Inteiro Se fosse para o grupo Inteiro Seria um item Ok Porque você teria Que morrer Para o grupo Nossa Essa era fake Caramba Você teria que morrer Para o grupo Ter alguma vantagem Mas É só vantagem Para você Meio besta E eu vi lá O cara Ele não pegou A vida E eu achei Que até daria Para pegar Mas Ele já estava morto Na verdade Tipo A Deadman Walking O cara está morto Mas nem sabe Ainda direito Mas De qualquer maneira É Pega a vidinha Filho Pega a vida Blitz É Boa Mas Basicamente Não sei Se é inútil Ele dá 45 de defesa Básica Se eu não me engano Daqui a pouco Eu vejo 45 de dano Básico E tem uma versão Que é a versão É A versão Para a melee Que é a carinha Ah O dele é esse Ele é corpo a corpo O dele é outra coisa Ele ficou espectral Colisão ignorada Beleza Ganhei 200 Efe de velocidade Cara Ele basicamente É a mesma coisa Que o outro Só que Diferente Aquilo lá Diferente Mais igual Mais diferente Mais igual Basicamente Os caras fizeram Dois itens Sei lá Deve ter uma questão De lore Mas não sei Mas então galera Eu estou pensando Em postar sim Postar em Vamos dizer Em chunks Em pedaços As séries Ao invés de postar Um vídeo aqui E um vídeo ali Porque o que acontece É o seguinte A realidade É que eu De modo geral Eu jogo muitos vídeos Em seguida Mas não tanto Quanto vocês imaginariam Tipo Sei lá Meu irmão por exemplo Joga 10 horas no dia Tranquilamente O mesmo jogo E Uma semana direta Assim O mesmo jogo Eu não consigo Eu fico trocando Eu gosto de trocar as coisas Então É comum Eu jogar Tipo Duas ou três horas Do mesmo jogo E Duas ou três horas De outro jogo E depois eu volto Para um jogo E depois Pego um outro Então Acontece que eu fico Com um monte de jogos Diferentes Ao mesmo tempo Mas Eu Basicamente Caraca Deixa eu usar isso aqui Deixa eu usar isso aqui Deixa eu usar isso aqui Pegar essa vida aqui Que eu roubei deles Beleza Por isso que eu gosto do Vladimir Cara Vladimir rouba muita vida Velho Tipo Eu ia com certeza Morrer ali E Talvez agora Ah Fazer isso Deixa eu pegar aqui Beleza Ai Ai Não morri Ótimo Não vai tentar atacar o negócio Mas Tá cheio de gente do grupo Então não deu Então É Sei lá Eu Quando gravo assim Três a cinco vídeos É comum gravar de uma vez E aí cara Postar três a cinco vídeos Demora mais ou menos Umas duas semanas E Ao invés de demorar duas semanas Eu posto tudo em seguida Até porque acho que faz Caraca Isso é errado isso Faz talvez mais sentido Com um jeito de Ah ele foi espectral mesmo Porque é tipo Meio azulado Sei lá É Então Voltando ao assunto Eu Acho que faz até mais sentido Com um jeito de ver Gameplay Porque Você consegue acompanhar Mais ou menos Seu aliado É O que eu fiz De modo geral Naquela Entre aspas Jogatina Que eu joguei Alguns vídeos em seguida Claro que eu não vou fazer isso Para todas as séries Porque Às vezes não acontece Simples assim E às vezes também tem série Igual o LoL LoL se eu não postar No mês É meio zoado Porque LoL atualiza muito Muitas vezes Muito rapidamente Também Então 5 segundos por último Então O que acontece é que Basicamente É incomum de Caraca meu Já bateu a vida Deixa eu usar isso aqui E deixa eu pegar aqui Que não dá para pegar Enquanto você está Seguindo lento Mas então LoL atualiza muito Então se eu fizer Três gameplays de LoL Provavelmente eu vou ter Que postar em seguida Mas Eu já tenho o costume De não fazer Até porque eu estou Tentando pegar as Ruins de modo geral Ou partidas Que eu joguei bem Mas Tem outras séries Às vezes Que eu vou fazer Um ou outro episódio Mas de modo geral Eu quero postar Sei lá Vai Se eu fizer Três gameplays De um jogo Aí eu vou esperar Um tempo Para fazer mais Outros três E eu posso Praticamente Uma semana Direto Só daquele mesmo Vídeo E assim Vou testar No seguinte Como eu vou fazer Isso Daqui para frente Para sempre Tipo Se der certo Deu Se não der Whatever Caraca Não deu Nem para usar A vida Aqui Caramba Deixa eu ver Aqui O que está acontecendo Os caras ganharam Pelo jeito A gente vai ganhar A partida Já Galera Então Se vocês gostaram Dê um like Dê um favorito Também comentem Aí É Claro É assim Mas não dá Para comprar É De modo geral Acho que é isso Como eu disse A gente já vai ganhar Eu não vou nem conseguir Chegar lá Pelo jeito Mas Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Espero que vocês gostem Desse novo estilo De postagem E era basicamente Isso que eu tinha Para falar Galera Então É isso aí Valeu Falou De morrer Vitória Esta cidade É sua